Cientistas irlandeses anunciaram a existência de um novo órgão no corpo humano. A descoberta pode ajudar no tratamento de doenças como o câncer. A gente está falando de um novo órgão que foi descoberto recentemente, foi inclusive publicado pela revista The Lancet, uma mais respeitada no mundo, uma revista sobre medicina. Com a publicação dessa pesquisa, médicos e cientistas do mundo todo continuarão estudando o mesentério. O próximo passo é o reconhecimento oficial desse novo órgão pela Federação Internacional de Anatomia. E aí sim, quando isso acontecer, todos os livros de medicina terão que ser alterados. Quer dizer então que o corpo humano tem um novo órgão? Bom dia galera, meu nome é Rogério, tá no ar o primeiro vídeo de 2017. Esse é um vídeo especial, é a oitava edição do Anatomy News. Porque o mundo da anatomia não para, vocês estão de férias, mas o mundo da anatomia tá borbulhando. Semana passada o Felipe aqui do estúdio me mandou uma mensagem e falou Cara, tem um novo órgão no corpo humano, você tem que falar sobre ele. Como ele tirou essa mensagem, essa matéria de algum portal, eu nem dei muita importância, nem respondi pra ele pra falar a verdade, né? Aí a noite eu fui ver o noticiário e aí tava lá no noticiário da noite. Cientistas irlandeses anunciaram a existência de um novo órgão no corpo humano. Novo órgão do corpo descoberto. Aí eu falei, caraca, que novo órgão do corpo é esse? Pra minha surpresa, o novo órgão do corpo é o mesentério. Pois é, se você estuda aí algum curso da área da saúde, já avançou do segundo ano, provavelmente em alguma etapa do estudo de vocês, vocês já ouviram falar de um cara chamado mesentério. Então o mesentério é uma das pregas do peritônio, não fica chateado que eu preparei uma aulinha pra vocês aqui pra vocês entenderem a diferença entre peritônio, aumento e mesentério. Pra vocês entenderem exatamente quem é o mesentério e da onde ele vem. Então fica tranquilo que eu preparei uma aulinha explicativa bem bacana pra vocês entenderem quem é esse tal de mesentério que o pessoal aí da imprensa tá falando que é o novo órgão que foi descoberto. Na verdade, gente, ele é tão novo, ele foi descoberto há tão pouco tempo que uma das primeiras descrições do mesentério foi dada por Da Vinci e Michelangelo. Lá em 1500 e pouco. Então só pra vocês verem como esse órgão é novo, tá? Só que é o seguinte, da onde veio isso? Isso veio de uma revista chamada Lancet. Então em novembro de 2016 foi publicado esse estudo aqui na Lancet. Tá na Lancet. Gastroenterology e Hepatology. É uma revista nova da Lancet que ela nem tá indexada na PubMed ainda. Que esse artigo aqui, quem baixou pra mim foi o nosso grande Fernando Mafra. Vocês viram que ele sempre tá comigo na Anatomy News, só que ele tá de férias, só que a anatomia não para. Então eu tive que fazer esse vídeo sozinho. Fernandão, um grande abraço pra você. Valeu pelo artigo. Aí ele baixou pra mim esse artigo aqui, que ele é uma revisão bibliográfica. É um artigo legal, é um artigo bacana, de dois pesquisadores irlandeses, onde eles fizeram uma revisão bibliográfica sobre o mesentério. Eles pegaram mais de 100 artigos e fizeram uma compilação de todos eles. E eu posso falar pra vocês aqui que eu li, li mais uma vez e reli de novo, né? Reli de novo o artigo. Só pra ver se eu não tava falando nenhuma besteira e comentei de nenhuma injustiça. Porque aí o pessoal da TV tava falando que temos um novo órgão, foi descoberto um novo órgão, não sei o que. Na verdade não é bem assim que funciona. Nesse estudo ele fez um apanhado geral da anatomia, da fisiologia, da histologia e principalmente aspectos patológicos do mesentério. Sugerindo que algumas patologias que antes eram secundárias ao mesentério, hoje são consideradas patologias primárias. E elas podem ter origem no mesentério, ok? De acordo com a sua anatomia, tá? Então é bastante interessante o estudo porque eles sugerem que o... Coisa que a gente já sabia, que o mesentério é uma estrutura contínua em toda a sua extensão. Isso nunca ninguém negou, isso tá na aulinha que eu preparei pra vocês aí. Inclusive as imagens que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender que ele sempre foi contínuo, tá? Nunca foi diferente do que tá falando aqui no artigo, tá? Então, basicamente ele tá dividindo isso aqui. Ele quer que o mesentério seja estudado como um órgão, principalmente de acordo com aspectos patológicos. Que é o que eu falo aí na aula pra vocês também. Tá? Então basicamente assim, o que eu posso falar pra vocês é que não é nada daquilo que o pessoal falou na TV. Que foi descoberto um novo órgão, que os livros de medicina vão ter que ser todos atualizados por causa do mesentério. Não é bem assim que funciona, tá gente? Então eu sugiro que vocês leiam o artigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse artigo na íntegra, em PDF, aqui na descrição desse vídeo. Então vocês entram aqui na descrição, clica no link pra baixar o PDF, vocês vão entrar lá no meu site. Aí é só colocar seu nome, seu e-mail, se eu não me engano. E aí vocês tem acesso completo a esse PDF. E eu vou deixar também o link com o resumo do artigo pra vocês lerem. E no resumo do artigo ele tá falando já. Ele falou, ó gente, na humildade ele veio e falou assim, ó. A gente sugere aqui que mais estudos sejam feitos e que o mesentério seja estudado como um órgão separado. É isso que ele falou, só isso. Ele não tá impondo que ele vai ser um órgão, que a nómina anatômica tem que colocar ele como um novo órgão. Nada disso. Tá, então o que eles falaram não é nada disso que tá aqui no estudo. Estudo é um estudo bacana. E estuda principalmente a parte de patologia. Que é onde ele entra com essa parte onde ele tem que ser descrito como um novo órgão. Beleza? Então mais estudos tem que ser feitos, aquela coisa toda que o pessoal faz em uma revisão bibliográfica. Tá, então é um artigo legal, é um artigo bacana e eu sugiro que vocês leiam. Então se vocês têm dificuldade pra entender a diferença de peritone, aumento e saber o que é o mesentério, eu preparei uma aulinha pra vocês aí e espero que vocês gostem. Olhando essas imagens aqui, vocês vão perceber que o mesentério, que é essa estrutura amarelada, tem nada de novo e nem foi descoberto agora. Então isso aí é uma balela, tá? Então isso que estão falando nas reportagens é mero sensacionalismo. Só pra vocês terem uma ideia, uma das primeiras representações do mesentério foi dada por Da Vinci, Michelangelo e Versalhos, tá? Então a galera do renascentismo lá já conhecia o mesentério. Então é figurinha carimbada de longas temporadas. Mas é o seguinte, a gente pode até entender o que o autor quis dizer pra ele classificar o mesentério como um novo órgão. Bom, vamos lá. O que a gente tem que saber sobre a proteção das vísceras abdominais? É fácil. Se o cérebro é protegido por membranas, que são as meninges, os pulmões são protegidos por membranas, que são as pleuras, o coração é protegido por membranas, que é o pericárdio, por que as vísceras abdominais não estariam revestidas por membranas? Pois é. A membrana que reveste e protege as vísceras abdominais é o peritônio. Então a principal membrana que a gente tem aqui na região abdominal é chamada peritônio. O aumento e o mesentério são dobras do peritônio. Então se você está estudando qualquer curso da área da saúde, provavelmente você ficou em dúvida e confundiu essas três palavras. Peritônio, aumento e mesentério. Então vamos tentar esclarecer o que é cada um deles. Vamos pelo principal, que é o peritônio. Aqui no desenho o peritônio está em vermelho. Então olha só, eu deixei o peritônio em vermelho aqui. Então toda essa estrutura que está em vermelho aqui, é o chamado peritônio. Então você pode ver que o peritônio avança pela cavidade abdominal e ele envolve praticamente todas as vísceras. O peritônio é dividido em dois folhetos. Um externo, que ele fica colado à cavidade abdominal, à parede abdominal, que é chamado peritônio parietal. E ele tem um folheto que fica colado nas vísceras, que é chamado peritônio visceral. Entre eles, entre o peritônio e as vísceras, eu tenho cavidades preenchidas por líquido, que é chamada cavidade peritonial. Então tudo isso aqui que está em branco, representa a cavidade peritonial. Então aqui está cheio de líquido, que é o chamado líquido peritonial. Então o líquido é importante, mas não veio ao caso nessa aula. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Que o peritônio é dividido em dois folhetos. Um externo, chamado parietal, e um interno envolvendo as vísceras, que é o visceral. Órgãos que ficam localizados posteriormente e não são totalmente recobertos pelo peritônio, são chamados órgãos retropiritoniais. Aqui como exemplo, a gente tem o pâncreas, o dodeno, os rins, que a gente não vê nessa imagem, porque isso aqui é um corte sagital mediano. E aqui a gente verifica que a bexiga urinária não é completamente revestida pelo peritônio, somente o teto dela. Então esses órgãos que não são completamente revestidos pelo peritônio e ficam localizados atrás dele, são chamados órgãos retropiritoniais. O aumento e o mesentério, e é uma coisa muito comum vocês confundirem, eles são dobras do peritônio. Pode perceber que eu coloquei o aumento e o mesentério com uma linha vermelha em volta aqui. Pode perceber que essa linha vermelha, ela recobre tudo aqui. Tanto esse cinza aqui, quanto esse verde claro. Ok? Vamos falar primeiro do aumento. O aumento maior é essa estrutura aqui, que fica anteriormente às alças intestinais. Então o aumento é anterior aos intestinos. E no caso esse aqui é o aumento maior. Essa estrutura aqui, entre o estômago e o fígado, essa aqui, é chamada aumento menor. O aumento menor é importante porque essa porção superior dele vai formar o ligamento redondo do fígado. Beleza? E esse aumento menor aqui é chamado também de aumento gastroepático. Porque ele fica entre o estômago e o fígado. E aqui, essa estrutura aqui, lilás, é chamada bolsa omental. E também tem líquido aqui. Beleza? Mas não vem ao caso agora. Uma coisa importante é você não confundir aumento com o mesentério. Por quê? Tanto o aumento quanto o mesentério, eles têm essa coloração amarelada aqui. Porque eles têm bastante quantidade de tecido adiposo. Então eles são estruturas de tecido conjuntivo e tecido adiposo. Beleza? Só que é o seguinte. Verifiquem que o aumento maior, ele é anterior aos intestinos. O mesentério, que aqui a gente colocou ele na cor verde, esse aqui, verifica que o mesentério, ele fica sempre localizado posteriormente aos intestinos. Por quê? Porque o aumento, certo? Ele reveste aqui os intestinos na sua porção anterior. Então protege aqui os intestinos contra choques, porque essa é uma função da gordura. E o mesentério, ele protege os intestinos na sua porção posterior. E uma função importante do mesentério é fixar os intestinos na parede posterior do abdômen. Ou seja, ele fixa os intestinos à coluna vertebral. Então isso é muito importante para a gente entender uma das primeiras e principais funções do mesentério. Então só para você não confundir aumento com o mesentério, O aumento é anterior e o mesentério é sempre posterior aos intestinos. O mesentério tem esse nome por quê? Meso significa meio. Entério vem de entero, que significa intestinos. Então isso aqui é o tecido que fica no meio dos intestinos. Então lembra desse nome entero aqui. O médico que opera essa região é o gastroenterologista. Porque enterologista vem de intestino. Beleza? Então mesentério significa o meio dos intestinos. Só que ele é dividido em várias partes. Ele tem várias porções. E esse artigo, ele deu uma destrinchada legal nessas porções do mesentério. Então o mesentério é dividido em mesoapêndice, mesocolon, que tem várias divisões, mesossigmoide e mesorreto. E esse mesentério aqui, que é a parte principal, é isso aqui. É o mesentério intestinal. Essa porção aqui, que ela fica no meio do intestino delgado. Ou seja, no meio do jejuno e do híleo. As outras porções do mesentério, elas geralmente vão fazer a fixação do intestino grosso. Beleza? Então o mesoapêndice é essa estrutura aqui, que está fazendo a fixação do apêndice. O mesocolon, ele é dividido em três partes. O mesocolon direito, que fixa a alça ascendente. O mesocolon transverso, que fixa o colom transverso. E o mesocolon esquerdo, que ele vai fixar o colom descendente. Beleza? Então depois desse, a gente tem o mesossigmoide, que é essa região, que fica na região do colom sigmoide. E aqui eu tenho o mesorreto. Então tudo isso aqui é uma coisa só. Beleza? É um tecido só. Então foi isso que o camarada lá quis destrinchar no artigo dele. Falar, opa, o mesentério, ele é descrito como um tecido único. Por isso que ele pode ser chamado de órgão. Então na verdade, essa imagem aqui, que é de 2016, e essa imagem aqui, que é de 1999, nas duas você pode perceber a continuidade do mesentério. Nunca negaram que o mesentério era descontínuo na sua situação entre os intestinos. Ele sempre foi classificado como uma estrutura contínua de fixação e proteção dos intestinos principalmente. Então foi uma das defesas que o autor faz aqui para classificar o mesentério como um órgão, seria que ele é uma estrutura contínua em todas as porções dos intestinos. Isso nunca foi negado e aqui está uma versão do Yokochi de 1999, onde ele já mostrava aqui o mesentério como uma porção contínua em toda a sua extensão. Quer ver como que ele é em situ, no corpo humano mesmo? Olha que legal que é o mesentério aí. Olha como que é o mesentério. Para a gente entender o mesentério, que é essa estrutura gordurosa, a gente tem que entender as outras partes. Primeiro, o peritônio e a sua relação com a parede abdominal. Tem gente que acha que quando você tira os músculos abdominais, você já vai ver as tripas aqui, os intestinos. Mas não é bem assim que funciona. Olha o que acontece. Se você tirar os músculos abdominais, olha o que você vai ver aqui. Você vai ver uma coisa branca e você não vai conseguir ver os intestinos. Por quê? Porque isso aqui é o peritônio parietal. O que vocês estão vendo é isso aqui. Essa membrana que fica na frente dos intestinos, essa vermelhinha aqui. Então, para você acessar os intestinos, o que você precisa fazer? Precisa dissecar essa aqui e remover o peritônio parietal. Beleza? Removendo o peritônio parietal, o que você vai ver? Você vai ver que o intestino está recoberto por uma gordura aqui. Beleza? Olha só. Então, a parede anterior do intestino é recoberto por uma gordura. E aqui a gente compreende por que os alunos confundem o aumento maior com o mesentério. O aumento maior é essa estrutura cinza aqui. Verifiquem que ela está à frente. Ela é anterior ao intestino delgado e o grosso. Olha só. Se eu estou olhando anteriormente, essa estrutura que está na frente dos intestinos aqui é chamada o aumento maior. É uma estrutura gordurosa. Ela tem praticamente a mesma conformação de tecido adiposo que tem o mesentério. Por isso que o pessoal costuma confundir. Agora, quer ver o mesentério como que ele é? Olha só. Nesse caso aqui, nessa primeira imagem, se vocês já estão vendo as vísceras aqui, os intestinos delgado, significa que o aumento foi removido. Então, o aumento maior está rebatido para cima. Então, ele estava aqui para baixo e aí ele foi rebatido para cima, que vocês estão vendo ele aqui. E aí, tudo que eu tiver aqui abaixo e entre os intestinos é mesentério. Ó, mesoentério. Está no meio dos intestinos. E aqui, se eu rebater o intestino delgado, olha como que o mesentério fica entre os intestinos. Olha a quantidade de gordura que eu tenho no mesentério. Ele é uma estrutura bastante interessante. Está aí essa estrutura gordurosa e de tecido conjuntivo, ela fica posteriormente aos intestinos. Então, olha só. O aumento fica anterior. Mesentérios ficam posteriormente aos intestinos. E aí, às vezes, você não deu a devida importância para o mesentério. Para os mesentérios, que vocês viram que tem vários, né? Tem mesocola, mesopêndice, mesossigmoide e mesorreto. Essas estruturas do mesentério, elas levam nutrição sanguínea através das artérias mesentéricas. Olha elas aqui, ó. Isso aqui é a artéria mesentérica superior. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, é chamada veia mesentérica superior. A veia mesentérica superior é importante, é o mais importante ramo da veia porta hepática. Então, olha só. Quando vocês estudam o fígado, uma das estruturas mais importantes do fígado é a veia porta. Só que de onde vem a veia porta? E aí, as tributárias dela, vocês nunca deram importância para o nome. A veia porta, ela é formada pela veia mesentérica superior, que é essa grossa. Pela veia mesentérica inferior, que é essa mais fininha. E pela veia esplênica, que é essa aqui, ó. Então, a junção da esplênica, da mesentérica inferior e da mesentérica superior, forma a veia porta, que é essa aqui, ó. Então, o mesentério, né, esse tecido gorduroso, ele é importante porque ele fornece o quê? As artérias e as veias que chegam aqui nos intestinos. Então, ele é um importante fator nutricional para os nossos intestinos. Então, ele leva a vascularização para os intestinos. E aqui dos intestinos, eu consigo remover os nutrientes e outras substâncias da alimentação, através das artérias mesentéricas. Então, é através do mesentério que a gente consegue tirar os nutrientes dos alimentos. E também, não só os nutrientes, tá? Substâncias tóxicas que você pode ingerir, como remédios, drogas, comida estragada. Por que elas têm que ir para o fígado antes, né? Elas são absorvidas nos intestinos e as artérias mesentéricas formam a veia porta e isso leva para o fígado. Por quê? Porque o fígado vai desintoxicar algum potencial elemento nocivo ao seu organismo. Beleza? E depois ele fagocita esse elemento. Tá? Então, tudo que for absorvido dos intestinos, antes tem que passar pelo fígado. Isso aqui é o chamado sistema portal. Tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo é o sistema portal. Então, olha a importância do mesentério na formação do sistema portal. Beleza? Então, não confunda mesentério com aumento. Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Beleza? E também é através do mesentério que chegam os nervos, que chegam aqui nas vísceras abdominais. Lógico, para dar motilidade para elas e dar sensibilidade a elas também. E é através do mesentério que chegam também os vasos linfáticos e os gânglios linfáticos principais dessa região abdominal dos intestinos. Então, essa é uma importância fundamental do mesentério nesse estudo. Então, foi por isso que o autor quis aí promover o mesentério à categoria de órgão. Porque muitas doenças podem ter origem no mesentério, como tumores, inflamações, que são as mesenterites, as diverticulites podem ter origem aqui no mesentério também. Malformações do mesentério podem levar a alterações intestinais. Então, tudo isso pode gerar, acarretar algum problema intestinal secundário. Doença de Crohn também, ela pode ser originada a partir do mesentério. Então, por esses motivos, principalmente patológicos, que o autor, os autores desse estudo, resolveram aí sugerir que novos estudos sejam feitos para promover o mesentério para a categoria de órgão. E, na verdade, isso não vai mudar nada a vida da gente, tá? Você vai continuar estudando ele da forma que ele é. Que nem o camarada lá falou que vai ter que trocar tudo em livro de anatomia. Não vai ter que trocar nada. O nome do mesentério vai continuar mesentério. E o que pode mudar seriam as suas funções que têm que ser investigadas. Apesar da gente já saber das funções de fixação, proteção, nutrição, inervação e imunidade, que são funções importantes aí do mesentério. E aí, depois que vocês olham tudo isso, vocês já conseguem classificar todo mundo. Que o peritono é a principal membrana de revestimento e as suas dobras são o aumento maior anteriormente. E o mesentério e os seus ramos aqui na porção posterior. E aí, curtiu essa aulinha de mesentério, peritono e o aumento? Deu pra entender a diferença entre cada um deles? Então, se você entendeu a diferença entre cada uma dessas membranas, desses revestimentos da cavidade abdominal, então você pode ler esse artigo. Então, dá uma olhadinha nele. Tá aqui na descrição do vídeo. E tire suas próprias conclusões. A minha conclusão sobre esse estudo é o seguinte. É um estudo bacana, é um estudo legal. É uma dica, assim, é uma... Esse autor, ele fez uma coisa bem bacana, que foi o seguinte. Ele foi que nem um TCC. Ele fez uma coleta de diversas literaturas e sugeriu estudos futuros para que o mesentério seja estudado como um órgão. Ele não tá impondo aqui que mudem os livros de anatomia e que o mesentério é um órgão. Ele sugere que o mesentério seja estudado como um órgão separado do sistema digestório. Foi isso que foi dito. Aquilo que falaram na televisão não tem absolutamente nada a ver com o que tá escrito aqui nesse estudo. Beleza? Então, eu sugiro que vocês leiam esse estudo. Estudo bacana. Tirem suas próprias conclusões. E deixem aqui nos comentários desse vídeo o que vocês acham sobre esse estudo e o que vocês acham e o que vocês entenderam aí do mesentério. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, dá aquele joinha básico aí que você me ajuda muito. Entra lá no meu site que lá tem bastante coisa legal sobre anatomia. anatomiafácil.com.br Muito legal. Tem bastante coisa lá. Tem vídeos, podcasts, e-books. Tem muita coisa legal. Todos os vídeos que eu faço aqui no YouTube estão organizados por assunto lá no site e vocês vão curtir bastante. Esse ano de 2017 vão ter várias novidades legais que no próximo vídeo eu vou contar todas pra vocês. Beleza, galera? E se inscreve também em todas as minhas redes sociais. Aqui no YouTube é só clicar aqui no botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se e ativar as notificações aí nesse sininho que tem aí no seu celular e eu acho que tem aqui no PC também. Eu tenho Instagram, arroba anatomiafácil, e no Facebook eu sou anatomiafácil também. Beleza, galera? Grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e tenham um ótimo 2017. E eu fui!